O governo de Itamar Franco estendeu-se do final de 1992 até 1º de janeiro de 1995. Esse político mineiro assumiu a presidência do Brasil em consequência do impeachment sofrido por Fernando Collor de Mello em dezembro de 1992. O governo de Itamar Franco foi o responsável por estabilizar a economia brasileira por meio do Plano Real, encabeçado por seu ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. Diante da crise que se instaurava com as denúncias de corrupção contra o Collor, a figura calma, pacata e discreta do vice-presidente Itamar Franco estabeleceu uma espécie de contrapeso. Executado o processo de impeachment, ele se tornou o novo presidente do Brasil e teve o respaldo de uma ampla coalizão de partidos. Sua missão seria promover uma transição segura e tranquila até que um novo processo eleitoral determinasse a escolha de um novo presidente. Empoçado em dezembro de 1992, Itamar teve como primeira missão realizar um plebiscito, que estava previsto na Constituição de 1988. Na votação, a população iria decidir qual a forma de governo que deveria ser adotada no Brasil. Se voltaríamos a ser uma monarquia ou se continuaríamos em uma república. E se essa seria presidencialista ou parlamentarista. No final da contagem, a república presidencialista acabou sendo preservada, com mais da metade dos votos válidos. Enquanto isso, as questões econômicas continuavam a alarmar a população de um modo geral. No final de 1993, uma nova equipe econômica foi formada, sob a liderança de Fernando Henrique Cardoso, um sociólogo que então assumiu o Ministério da Fazenda. No dia 28 de fevereiro de 1994, o governo anunciou o Plano Real, posto como mais uma tentativa realizada em prol da recuperação da economia e o combate imediato de novas taxas inflacionárias. Pelo novo plano, uma nova moeda, o Real, iria promover a estabilidade econômica através da paridade com a moeda com as reservas cambiais disponíveis. Para que essas taxas cambiais assegurassem a estabilidade da moeda, o governo interveio na economia, estabelecendo uma política de juros elevada. Com isso, a economia brasileira ganhava a capacidade de atrair capitais estrangeiros sem maiores dificuldades. Apesar de arriscado, esse modelo de desenvolvimento da economia conseguiu captar recursos e combater a inflação em um curto prazo de tempo. Uma nova esperança era injetada em amplas camadas da população. Ao fim do breve mandato, Itamar Franco experimentou o auge da sua popularidade. Nas eleições de 1994, o ministro Fernando Henrique Cardoso aproveitou o bom momento para lançar sua candidatura à presidência do país, pelo PSDB. Valendo-se como autor e mantenedor do Plano Real, ele conseguiu vencer as eleições sem maiores dificuldades. Sobre o governo do Fernando Henrique, nós veremos no próximo vídeo.